Nós sonhamos com isso, né? Eu lembro que quando o Fluminense começou a fazer esse elenco, os grandes entendedores de futebol falaram que era o sub-50, sub-não sei o que, né? Isso é o atual campeão carioca, o atual campeão da Taça Guanabara, né? E a gente, com muita humildade, a gente tá galgando o nosso espaço dentro da competição. Então, sonhar é grátis, a gente sonha, né? Vamos continuar trabalhando muito, a gente sabe que é difícil, mas tão pouco é impossível. Então, é cada jogo a gente dá o nosso melhor, o nosso máximo, e lá pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. E você, tu colou? Concorda, discorda? Deixe aqui nos comentários, se inscreve, compartilha. Tamo junto. Saudações, tu colou.